Boa tarde fiel chegamos tudo bem com vocês véspera antivéspera de Natal vinte e três de dezembro mais um ano aí que vem chegando ao fim né falta uma semana para acabar dois mil e vinte um um ano difícil para todo mundo como foi dois mil e vinte mas acho que dois mil e vinte foi pior muito mais difícil percas momentos que muitas pessoas passaram é por grandes necessidades estão passando o pessoal trabalha com as enchentes e pô pessoal do Espírito Santo mandou aqui a nota do que eles compraram pra pra doação na noite nós vamos estar mostrando pra vocês entre outras coisas né mas acho que nós temos que levar os olhos aos céus e agradecer a Deus estamos vivos né e eu particularmente acho que eu tenho muito mais agradecer do que do que reclamar pra Deus mas é um assunto pra noite vamos falar aí né o presente da fiel será será que o presente tá chegando será será que é o presente da da fiel torcida Fabrício Romano jornalista italiano extremamente conceituado na Europa postou no Twitter a seguinte informação o esporte clube Corinthians Paulista o clube brasileiro supera a proposta do Barcelona da Espanha enquanto o Barcelona acenava com uma proposta isso já em reais tá de dois milhões e oitocentos mil reais né nesse num contrato de dezoito meses o clube brasileiro supera a concorrência do Barcelona acenando com uma proposta isso números em reais ok três milhões de reais mês num contrato de vinte e vinte e quatro meses tá ok e Fabrício Romano eh intitula já fazendo trazendo a será que é o presente de Natal a informação que Cavani se aproxima muito do Corinthians nesse momento muito Cavani pode estar prestes aí a ser anunciado como novo camisa nove do Timão é fiel e aí eu sou obrigado a desdenhar né Deus que me perdoe fazer isso mas eu sou obrigado muitos disseram que eu capitão nós éramos loucos há dois meses atrás que nós éramos clickbait que nós éramos fake então os cara de pau aí que falou que nós éramos mentirosos que quem falou de Cavani tava mentindo pra fiel e as pessoas falam do Cavani dez vezes por dia agora né e não tem a pachorra nem a educação e falou assim olha eu quero pedir desculpas pro Marcão e pro capitão da né o capitão que ele tinha de fazer isso mas a ética a educação e o caráter tá longe de algumas pessoas obrigado ao sereto que em momento algum né tripudiou na nossa informação muito pelo contrário tá é bancou falou meu quem são os caras falaram primeiro muito obrigado ao sereto mostra o que é profissionalismo que é jornalismo que é é ética educação entre outros em outro em outros pontos por isso vem crescendo igual um rojão acho que é o canal que mais cresce aqui no YouTube atualmente do sereto e eu desejo a ele que ele cresça muito porque as pessoas que agem da forma que você tá agindo só tem que crescer mesmo mas como tá rolando a coisa a coisa é o seguinte né o Barcelona já contratou um outro atacante a Juventus saiu do negócio eh o Manchester United parece que pra Europa ia querer segurar o Cavani lá até junho parece que pra América do Sul estão querendo acertar a liberação e aí o Cavani vai se aproximando muito do Corinthians tá eu 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 ouso a dizer eu acho que o Cavani nunca esteve tão próximo do Corinthians com neste momento tá fechado Marcão vai gravar não eu posso garantir a vocês que está muito mais perto do que vocês imaginam hoje se há um tempo atrás eu falava 4 para ele vir 6 para ele não vim 5 5 hoje eu falo que é 7 7,5 para ele vim agora eu vou falar quase 8 e 2,5 para ele não vim tá então assim cresceu muito 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 as possibilidades do Cavani ser o camisa 9 do Timão tá muito provável mesmo será nosso centro avante e aí amigão William na direita Cavani está Cavani de 9 e Guedes na esquerda tremei antes vai ter antes que vai ver quando vê o time do Corinthians vai fazer isso aqui quer ver ó olha os antes quando chegar contra a gente Corinthians em campo os caras vão subir ha 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 tremei antes tremei aí que o poderoso Timão voltou todo poderoso Timão isso é o time do que pode ser o novo camisa 9 do Timão presente para fiel é e eu tenho mais informações o presidente do Willio Monteiro Alves o capitão recebeu também essa mensagem da crédito aqui tem que ser dado que o do Willio pressiona o irmão do Cavani por uma solução até o final do mês o presidente do Willio Monteiro Alves aí eu tenho que parabenizar o presidente do Corinthians deixando claro que eu não sou como muita gente diz né é tendencioso que eu só critico que eu ajo de má fé porque eu só falo mal do Corinthians não eu dou a César o que é de César seja lá quem for até quem eu critico como neto que eu já critiquei aqui duramente se amanhã como ele já fez coisa certa como ele votou contra as contas eu parabenizei ele se amanhã ele fazer uma coisa certa eu vou parabenizar se tiver errado a gente cita madeira presidente está certo nós vamos parabenizar se tiver errado a gente cita madeira isso chama-se imparcialidade isso chama-se liberdade de expressão isso chama-se ser imparcial e ser justo eu não estou aqui para fazer média com ABC eu estou aqui para falar de Corinthians o meu compromisso é com Esporte Clube Corinthians Paulista e principalmente com a fiel torcida qual eu faço parte como torcedor legal é o único compromisso que eu tenho e também claro principalmente com as pessoas que seguem o nosso canal os nossos inscritos que esse sim eu devo satisfação sim tá ok pro restante fuck you tá certo e para os meus amigos aqueles que confiam em mim aqueles que falam mal que quer ensinar coisas sobre mim então é o seguinte é deixando claro Cavani então aí ó é fake né agora fala aí que é fake fala aí eu quero ouvir não vai falar eu teria vergonha de anunciar uma notícia dessa depois que eu falei que era mentira mentira eu né você chama-se humbilidade né ou no mínimo eu me retrataria eu quero pedir desculpa se eu falei que vocês eram mentirosos que vocês tinham mentido mas cara vocês estavam certos mas então é natal o presente já vem o cavani era fake e agora vem pro timão aí eu falo o bocão que falou que era fake do marcão e do capitão da notícia de boca cheia e só fala besteira e só fala besteira ah o patrocinadora na mentira depois anunciou também e fica falando é exclusivo meu bem vai Corinthians bom galera é o seguinte tá aí a informação o homem tá perto tá muito perto deve ser o novo camisa 9 do timão sim tá ok e aí nós é eu só vou aguardar agora o desfecho dessas negociações quero muito trazer a notícia pra vocês que Cavani é o novo camisa 9 do timão e também a TNT Esportes trouxe a informação que falaram que nós estávamos aqui mentindo enganando as pessoas é que o que a gente foi falar com o Isidio Soares então acho que foi até uma forma de pressionar o Cavani ó se não quer eu tô falando com outro aqui já irmão eu acho que eu acho que eu sou o Cavani não vou pro mundo de neve lá na mano lá na mano lá na mano que é a proposta da Barcelona menor ali na Coríntia né lá na banda de loucos segundo os amigos do fenômeno na banda de loucos eu vou fazer banda de loucos e aí antes tremei Paulinho joga pra eu pra eu sou Paulinho recebe no meio já soltou na Renata soltou pra Juliano Paulinho colocou pra Lino e Vila Sérgio e botou na Renata pra ele pro gol todo poderoso tipo eu já pensou? pode acontecer olha o presente de Natal chegando mas aí eu volto a dizer vamos falar sério ainda não tá certo estamos brincando claro mas se se concretizar acho que é uma das maiores contratações do futebol brasileiro deve ser o maior salário pago na América do Sul né traz com ele uma enorme responsabilidade eu tenho certeza que ele sabe disso parabenizo Corinthians por ter buscado um parceiro comercial aí eu vou parabenizar também o departamento de marketing do clube que tanto também já reclamei né por ter buscado um parceiro forte 7 milhões de euros aí né mais aí o apoio não aporte financeiro em relação ao Paulinho mais esse aporte financeiro aí em relação ao Cavani eu acho que realmente nós temos que parabenizar e mostra quanto o seu André Sanches sucateou nossa camisa isso mostra a força da camisa do Corinthians que muito bem trabalhada vale milhões milhões e milhões de reais parabéns ao presidente do IA que assumiu a negociação ele mesmo vou parabenizar o presidente sim não tenho problema nenhum com isso continuo criticando o Roberto de Andrade sim porque ele não inspira confiança e muito menos credibilidade para nós que somos torcedores então se alguém quiser ah eu vou processar vou xingar esse cara faça uma enquete veja se eu estou mentindo se é uma pessoa benquista pela fiel torcida faça uma enquete faça os levantamentos as negociações que ele fez com Corinthians quanto de prejuízo deu quanto deu de lucro e veja se eu estou errado gente ao invés de ficar sabe falando que vão fazer que vai não vai lá e faz isso é fácil tá ok e estou sempre à disposição para receber e dou direito de resposta as pessoas que eu critico aqui nesse canal se um dia quiserem vir aqui não eu quero falar então venha falar ao vivo não precisa mandar não venha ao vivo aqui a gente vai abrir nada vai falar hoje eu abro aqui a live e a gente sai falando tá e pronto sem problema nenhum não tenho problemas com isso tá ok deixando bem claro lembrando que sempre o Corinthians acima de todos e de todos que nós estamos falando aqui parabéns presidente do IA por o que ele está praticamente trazendo aí e realizando o seu sonho né de ter Cavani como centroavante do Timão e com certeza alegrando e muito a fiel torcida infelizmente Silvinho continua técnico né nem tudo é perfeito em nossa vida temos uma baita equipe uma Ferrari mas o quem vai dirigir só sabe dirigir carrinho de mão aí isso é complicado mas vamos agarrar porque jogadores da excelência de Renato Augusto William Roger Guedes provavelmente Cavani Paulinho entre outros realmente para chegar e bater campeão e o Canu também está bem perto mais um zagueiro chegando legal fiel então essas são as informações à noite temos live claro lembrando hein leilão da camisa vai estar rolando aí à noite e eu vou aguardar vocês tá ok forte abraço a todos uma ótima tarde e vai Corinthians até mais tarde valeu fiel valeu fiel